Vou mostrar pra vocês o tour pela minha cozinha antes da gravação, tá? Tá super live, que foi a live da Maraíza, canal dia-a-dia da Maraíza. Vamos fazer o tour pela minha cozinha, pessoal. Esse aí é meu armário, minha mesa. Gente, minha mesa só tem duas cadeiras, tá? Eu coloco pra eu sentar um botijão de gás vazio, que eu não tenho outro não. Aí nem pus agora. Esse é o meu outro armário, gente, armário de parede, tá vendo? Ó, minha bíblia em cima do micro-ondas. O meu fogão, com o meu chá já pronto pra hora da live, né? E aqui, ó, minha pia já com tudo limpinho. E o meu tapete aí, né, pessoal? Que não pode faltar um tapetinho na cozinha, gente. Esse trabalho de artesanato, assim, de crochê, sou eu mesmo que faço, tá? Sou eu mesmo que faço, ó. Esse trabalho aqui todinho, enquadriculadinho. Gente, o barulho que tá aí eu não vou gravar de novo, tá? Que eu já tô gravando esse vídeo pela terceira vez. O meu marido faz barulho, minha filha faz barulho. Eu vou postar com o barulhinho deles mesmo, tá bom? Que aí eu quero gravar um vídeo bem bonitinho, sem barulho no fundo. Mas aí eu combino com eles, eles vão lá e fazem. Então eu vou gravar assim mesmo. Com barulho de fundo. Ó, é assim, ó. Olha só. Deixei tudo arrumadinho. Gente, eu amo verde. Eu amo verde. Eu sou apaixonada. Não podia faltar. Eu queria mostrar, olha só, pra vocês verem. Esse aqui também foi eu que fiz. Esse aqui tem uma flor gigantesca aqui no meio. Também, ó. Aqui em casa é cheio de crochê. Essa é a nossa produção. E o nosso tour pela cozinha. Aproveitei pra mostrar, gente. Tour pela minha cozinha. Fala aí se vocês gostaram. Gente, se vocês quiserem ver o tour pela minha casa. Fala, irmã Ellen. Queremos ver o tour pela sua casa. Que aí eu vou organizar tudo bonitinho, né? Deixar tudo ok. Gente, aqui em casa não tem como deixar o gás. A dona Fátima fez um alerta do gás dentro da cozinha. Eu não consigo botar meu gás pra fora. Porque lá fora se torna mais perigoso do que aqui. Porque lá fora, ó. É a oficina do meu marido. Então lá mexe com produtos químicos. Essas coisas assim estão mais perigosas. Bom, é isso aí. Computador de suporte. Que a gente vai usar a mesa também como suporte, né? Beijos. Fica com Deus. Muito obrigada.